A gente até pensou que fosse montagem, que fosse essas armações de internet, a gente descobriu que é verdade. O Globo, Janja no show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Há 15 horas, o Globo. Bolsonaristas criticam Janja por possível ida ao show da Madonna em meio a tragédia no Rio Grande do Sul. Há 17 horas, o Globo, secretário do governo diz que Janja está em Brasília e não irá ao show da Madonna. Há duas horas. Sentiu! São histórias inacreditáveis como essa que a gente vai contar este ano em uma nova série do Fantástico. Não vai não! Ele não vai não! É muita coincidência! Amo Vogue! Amo Vogue! Let your body move to the music Hey, hey, hey Me dá licença, eu vou cagar. É um comunicado importante. Todas estas imagens e áudios foram editadas. Que não fique nenhuma dúvida. Eta glória! Multiplica! Eta glória! Eta glória! Obrigado.